Tem ouvido e lido na imprensa nos últimos dias. Antes disso, nós temos uma... fazer só uma contextualização. A sua gestão vai enfrentar um assunto importante que é o do SUSP, o desenvolvimento do SUSP que foi aprovado. E o SUSP pretendeu dar ao governo federal mecanismos de coordenar e ajudar os estados na segurança pública, no combate à corrupção. E o senhor terá esse assunto na pauta. Agora, nas duas últimas semanas, a gente teve notícias de que em dois estados, em um, acabaram com uma delegacia de combate à corrupção, justamente quando se faziam operações que estavam chegando ao poder mais alto no estado. E em outro estado, um colega que fazia investigação, um delegado que fazia investigação, foi exonerado de um cargo de confiança que ele ocupava e, segundo se noticia, em clara represária por investigações que ele estava fazendo, estava chegando também ao poder político e econômico mais forte do estado respectivo. Dito isso, como o senhor acha que o Ministério da Justiça e o governo federal poderá ajudar o Brasil em situações dramáticas como essa? Bem, eu não conheço esses casos concretos, específicos, então eu não tenho condições de opinar sobre eles. Lí no jornal, mas, enfim. Órgão de controle e esses órgãos de investigação criminal, muitas vezes, assumem esse papel de órgão de controle quando eles investigam, por exemplo, crimes contra a administração pública, nesse aspecto eles têm que ter absoluta autonomia e independência. o papel do ministro da Justiça, da Segurança Pública, ou, por exemplo, dos estados dos comandantes, das polícias, ou do secretário de Segurança Pública, ele deve mais dar aos órgãos policiais a possibilidade, a estrutura para fazer essas investigações. Ele mesmo não deve se transformar num super tira ou alguém que interrompe essas atribuições. Agora, claro, cada estado ou distrito federal tem a sua autonomia específica e surgindo situações de espécie fora da órbita federal, a própria revelação disso na imprensa já propicia, eventualmente, a alguma espécie de interferência, às vezes, da própria sociedade civil. O que tem que evitar, evidentemente, também é motivações de ordem político-partidária, ingressos em investigações criminais, tem que ser focado nas provas dos crimes, evitar, muitas vezes, discussões ideológicas comprometam a eficiência do sistema de segurança pública. Eu tenho um exemplo, a meu ver, não é bem relacionado à sua pergunta, mas, por exemplo, nós temos já há alguns anos a criação, em âmbito federal, do Banco Nacional de Perfis Genéticos, que é um instrumento para a elucidação de crimes com potencial gigantesco. Em especial, isso vale para todo crime, mas, em especial, para crimes violentos. Não obstante, esse Banco Nacional de Perfis Genéticos, embora isso tenha sido paulatidamente alterado, principalmente no último ano, foi pouco desenvolvido no Brasil, sobre uma compreensão, muitas vezes, de que colher o material genético do condenado representaria alguma espécie de violação da integridade do preso. O procedimento, hoje em dia, é passar um cotonete na mucosa bucal. Esse perfil genético, no fundo, funciona como uma moderna impressão digital, não é utilizado para fazer pesquisas de genoma ou de genética, ou procurar descobrir o gene criminal, coisa parecida, mas permite que, por exemplo, em qualquer cena do crime, se o agente deixou vestígios corporais de qualquer natureza, se eles foram localizados, isso, claro, depende também da cena do crime ser adequadamente preservada e treinamento e aparelhamento dos investigadores, que esses crimes sejam elucidados com uma margem de probabilidade muito elevada. Inobstante, nós temos esse sistema e isso não vem sendo adequadamente, ou pelo menos não vinha sendo adequadamente tratado, com base numa compreensão estranha de que isso violava algum direito fundamental do preso de não se submeter àquele procedimento. Isso se faz em vários países do mundo, inclusive em países anglo-saxões, como Estados Unidos e Inglaterra, onde os direitos fundamentais do processo criminal foram originalmente criados, mas por uma discussão equivocada e às vezes até motivada por razões ideológicas aqui do processo penal brasileiro, esse método de investigação extremamente eficaz e exitoso ainda foi pouco desenvolvido no Brasil. Esse também é uma das prioridades da pasta de desenvolver os bancos, o Banco Nacional de Perfis Genéticos, os bancos estaduais, e dar suporte de treinamento e utilização desses bancos não só à Polícia Federal, mas a todas as polícias do país. Obrigado. Obrigado. Obrigado.